Só vou rebolar gostoso Só vou rebolar gostoso Vocês estão curtindo? O perro de espírito sessão Só vou rebolar gostoso Por menor que tá de peça Sento com a buceta Sento, 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 sento com a xereca Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Só vou rebolar gostoso por menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Tcherequinha pra baixo, tcherequinha pra cima, tcherequinha pra baixo Tcherequinha pra cima, tcherequinha pra baixo, tcherequinha pra cima Na onda da balinha Tô envolvidão no morro, ela quer fuder comigo Tô envolvidão no morro, ela quer fuder comigo Pensando, 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 pensando pra bandido Fake, 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 Kao Bandido Vem sentando, vem se vai sentar sem compromisso Vem sentando, cao Bandido Vem sentando, vem se vai sentar sem compromisso DJLC do TB Só vou rebolar gostoso Pois menos aqui tá de peça Sento com a buceta sento 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 com a xereca Sento com a buceta sento sento com a xereca Só vou rebolar gostoso Por menor que tá depressa Só vou rebolar gostoso Por menor que tá depressa Sento com a buceta Sento, sento com a xereca Sento com a buceta Sento, sento com a xereca Xerequinha pra baixo Xerequinha pra cima Xerequinha pra baixo Xerequinha pra cima Xerequinha pra baixo Xerequinha pra cima Na onda da balinha Xerequinha pra baixo Xerequinha pra cima Xerequinha pra baixo Xerequinha pra cima Xerequinha pra baixo Xerequinha pra cima Na onda da balinha Tô envoltando um morro, ela quer fuder comigo Tô envoltando um morro, ela quer fudê comigo Vem sento, vem sento, vem sento, vem sentando, tá bandido Peque, 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 peque kinda pra bandido Pense sentando, vai sentar sem compromisso Vem sentando, cabudido, vem quicando, cabudido Vem sentando, cabudido, vem quicando, cabudido Vem sentando, LC, vai sentar sem compromisso DJ LC do TV